Então veja aí gente, a dificuldade que Lázara tem, tá certo? Pra levar a filha dela para banhar, entendeu gente? Olha a dificuldade aí, ó. Margarida! E aí, Margarida! Olha eu por aqui! E aí, Lázara! Oi, tudo bom? Tudo bom? Já estou filmando aqui já, Margarida, ó. Mas menina, ela vai gostar mais bonito, cabelão cacheados, rapaz. Foi o que tu fez nesse teu cabelo aí que está tão bonito? Mata! Hã? Foi o que tu fez aí, Lázara mesmo? Vem pra cá, Lázara, eu mando a claridade. Pode desligar aqui para não... Margarida! Como é que você está? Bem. Tá bem? Tá. Ó, eu vi aqui que uma seguidora mandou vir aqui e... Ela mandou dizer que você é linda, maravilhosa. Diz que o esposo dela assistiu você, falou tanto bem de você que ela disse que eu até com ciúme já, viu Luiz? Ó, é... Lázara, me diz uma coisa. É difícil tu fazer uma demonstração aqui como tu dá banho, como tu faz para levar ela para dar o banho lá fora? É difícil para tu? Não, só pega e passa aí. Tem como tu fazer essa demonstração para os inscritos verem? Tem como? Tem. Eita, Margarida. Eu ia mostrar agora para o pessoal como é que ela faz para dar um banho em você. Só que não vai dar banho não, viu? É só mostrar como é que realmente ela faz para dar um banho em você. É os inscritos que estão pedindo, tá certo? Para ver como é que é a mesma dificuldade de Lázara com você. Tá bom? E a gente vai mostrar. E eu tenho certeza, Margarida, que você vai receber presente. Eu tenho certeza disso. Você vai receber presente. Eu? Tá. A cirurgia, nós estamos orando a Deus. Para Deus mover o coração de alguém, né? Ou então mesmo nos guiar até um hospital certo para a gente ver o que é que faz a respeito desses pezinhos seus. Que a sua vontade é usar o quê? Um sapato. Um sapato? Eita, menino. Olha. Pode mostrar aí, Lázara? Pronto, gente. Olha. Nós vamos mostrar agora, gente. A dificuldade que Lázara tem para dar banho em Margarida. É tanto que era para mim ter vindo mais cedo aqui. Mas eu não pude vir porque Margarida, gente. Não quer se mostrar de qualquer jeito, não. Margarida quer mostrar assim, ó. Bonitona. Cabelão cacheado. Então, Lázara fez o quê? Se é demais, aguarda só um pouquinho aí que eu vou dar um banho nela aqui. Ajeitar ela bem ajeitadinha porque durante o dia eu estava cuidando de umas crianças. Então, eu aguardei lá e olha. Valeu a pena chegar aqui e ver Margarida linda. Tá bonita, Margarida? Eu, às vezes, quando as pessoas pedem para eu cuidar de criança, eu cuido, entendeu? Tá certo. Eu faço um favor a qualquer pessoa. Do jeito que eu acho favor para mim, eu também faço as outras pessoas também. Exatamente. Aí a menina pediu para eu ficar com os três bebês dela, que ela foi resistir a um bebezinho novinho. Eu disse, ó, cheio de fio aqui, minha filha, pode fazer que eu fico. Aí, como eu dou banho em Margarida aqui, não tinha como eu dar banho em Margarida cheio de criança, né? Exatamente. Aí eu tenho que esperar a mãe chegar para pegar os bebês, para eu poder sair. Ô, Lázara, me diz uma coisa, e tu tá dando banho nela aqui fora? Não, eu dou aqui, ó. Aqui dentro, né? É, eu dou aqui, porque fica perto, porque eu dou aqui na porta, porque fica perto, eu arrasto a cadeira para cá, aí já fica perto. Quando eu pego, eu já põe em cima do sofá, entendeu? Porque se qualquer movimento, eu caio com ela. Tanto eu caio, como eu derrubo ela, como eu falei na outra vez, entendeu? Às vezes eu vou coisar, ela escorrego o pé, aí o peso fica muito pesado. Eu não dou conta de sustentar, aí eu boto ela aqui, enjoelhada, no chão, aí eu vou, fecho, abro a porta, eu fecho novamente para ninguém entrar, né? Porque ela está tomando banho. É esse daí que eu queria chegar ao ponto, entendeu? Aí eu vou, eu chamo a menina ali, que é agente de saúde, ou eu chamo a menina ali, que é minha prima, aí sempre uma delas vem e me ajuda, porque depois dela estar no chão, eu só levanto se for com outra pessoa. Tranquilo. E se ela estiver vestida, sem tomar no banho, sem eu estar banho, eu for pegar com... Se eu for botar na cama, tirar daqui do sofá, para eu colocar lá na cama, eu sozinha, e eu derrubar, chegar ali no quarto, eu não der conta e ela cair, aí eu tenho que chamar um, sei lá, eu chamo até um para pegar, porque eu não dou conta nada. Ah, é peso, é peso, aí, viu? Ela está pesando quantos quilos, mais ou menos, sabe dizer? Eu acho que é, pesa uns 60 quilos, viu? Eita, Margarida! E é porque emagreceu bastante. Margarida, ela come pouco, o que ela come é pouco, mas ela toma muito leite. Tá certo. Toma leite ainda? Olha! Ela toma muito leite, muito leite. Então, então, Lázaro, mostra aí para a gente aí, para os seguidores, tá certo? Precisa pegar a cadeira? Hã? Isso, para nós mostrar essa cadeira aí para o pessoal. Eu tenho. Ó, gente, olha a cadeira. Nós mostra agora, essa cadeira foi improvisada, que eu improvisei, viu, meu irmão? Tá certo. Essa é a cadeira, gente, que ela usa para dar banho em Margarida, entendeu, gente? E eu já quero pedir, gente, nesse momento, quem quiser mandar um presente para a Margarida, tá bom? Eu vou deixar... Como é que é? O aniversário foi o mês passado. O aniversário foi o mês passado? Sim. Parabéns, viu? Quantos anos? Vinte e quatro. Vinte e quatro? Ah. Ó, gente, fica aí, viu? Quem quiser mandar um presente para ela, ó, nós estamos aqui. Eu vou deixar o endereço fixado no primeiro comentário desse vídeo, tá bom? Quem quiser mandar um presente para a Margarida, a gente aceita de todo coração e vem trazer aqui para ela. Mas aceita é eu. Então, gente, vocês vão acompanhar agora aí a dificuldade de Lázara para dar banho em Margarida. Se eu derrubar, você segura. Não é até no topo não. Então, quer dizer, Lázara, que você fecha a porta aqui, né? Fecha a porta para não entrar ninguém, né? Tá certo. Você fecha a porta, aí eu venho aqui, ó. Venho aqui, pego ela. Então, veja aí, gente, a dificuldade que Lázara tem, tá certo? Para levar a filha dela para banhar, entendeu, gente? Olha a dificuldade aí, ó. Tá vendo aí, gente? Veja a dificuldade de uma mãe. Eu boto ela assim, aí eu venho aqui, ó. Faço assim. Eu tô cansada. Eu tô cansada. Aí, aqui eu vou. Boto ela aqui. Segura aqui com a cabeça, manda ela não voltar. Tá ficando. Aí boto ela assim, aí dou banho nela. E ela sempre nesse sorriso, né? Sempre nesse sorriso. Não, tem dia que eu tô falando. Tô vendo, Lázara, que tu suou. Eu canso, meu filho, que peça. É verdade. Eu rojo não todo dia, duas vezes, três no dia. Aí eu canso. Pronto. No caso, que eu também sinto dor na minha coluna, né? Quando eu pego, minha coluna fica doendo. Aí tem vezes que eu trago a coluna, que não vou nem para frente, nem para trás. Aí é obrigado a chamar a irmã dela para poder pegar, porque eu não posso. E você aí, nesse sorriso, né? Feliz, né, Margarida? É. Tá certo? Margarida, me diga uma coisa. Assim, fora da cirurgia, fora da cirurgia, o que você gostaria de ganhar dos seguidores do Canal Brasil Feliz? O que você gostaria de ganhar? Qualquer coisa. Diga aí. Eu já fiz de tudo, por Margarida. Eu já até escrevi para programas de televisão, já escrevi. Nós temos cartas por aí. Escrevi, mandei, mas nunca tive resultado, entendeu? Nunca teve, né? É muito difícil esse pessoal... Pois, é difícil. É difícil, eu sei que é. Mas, olha, para todo canto, quando eu podia pegar a Margarida, que eu podia andar com a Margarida, para todo hospital que eu ia, que os médicos andavam, eu sempre estava com a Margarida, entendeu? Nunca deixei de levar a Margarida para um hospital. Nunca deixei uma consulta desejada, né? Sempre quando eu posso, que eu passo ela no médico, o médico diz, não, leva para aquele tal, eu vou lá e levo. Sempre quando precisa fazer um exame, eu vou lá, eu faço o possível e o impossível, mas eu faço o exame também. Tá certo. Lázaro, vamos lá. Tem como tu colocar ela de volta e abrir a porta, que eu tenho um presente para a Margarida. Agora é demais, eu vou colocar agora você. Mandaram um presente para você, Margarida. Agora é demais. Já começou a chegar. É bom. É bom, né? Pronto. Agora é demais, eu vou colocar, agora você vai ter de me ajudar. Pronto, eu ajudo na hora, viu? Deixa eu ajudar ela aqui, gente. Eu vou dar uma pausazinha aqui e vou ajudar ela a colocar aqui, viu? Gente, eu ajudei aqui um pouco a Lázaro a colocar Margarida no seu devido lugar, gente. Eu digo para vocês que é um sofrimento e tanto, viu? É um sofrimento e tanto para a mãe. Margarida, tua mãe é uma guerreira, viu, Margarida? Ó, tua mãe está de parabéns, viu? Tá. Cuidar de você, eu vejo você bem limpinha. Tem muitas pessoas que dizem que parece ser filha de rico. Lá pra ir. Porque além de ser branquinha, nunca chega aqui para estar suja, só chega aqui para estar cheirosa, limpinha. Digo, não, não é filha de rico, não é filha de pobre mesmo. Não, tá aqui. Eita, menina. Não é filha de rico, não. Então, Margarida, você está pronta para receber o presente? Sim. Assim, é uma notícia que eu vim trazer para você. Olha ela. Eita, não, não é filha de rico. Obrigado.